Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, uma ótima tarde a todos, que Deus abençoe você, você está chegando aqui no canal agora, é novo? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, se você não me conhece ainda, eu sou Verôncio Figueiredo e neste vídeo vamos falar de uma esperança para as pessoas de extrema pobreza, certo? Olha só, projeto Cria Renda Básica para Cidadãos em Extrema Vulnerabilidade, estou aqui no próprio site do Senado, certo? E vamos ver do que se trata. Olha só, o projeto de lei 4.856, barra 2019, cria o Programa de Renda Básica Universal, a fim de conceder uma renda mensal de até meio salário mínimo à pessoa de todas as idades em condições de vulnerabilidade ou extrema pobreza e extrema vulnerabilidade, independentemente da existência de outro benefício financeiro. A proposta é do deputado Reinaldo Lopes, tramita na Câmara dos Deputados. O que diz esse texto? Olha só, o texto garante o benefício às pessoas de 0 a 64 anos, cuja renda varia de nenhuma ou até uma renda familiar de um salário mínimo per capita, conforme casos. Idosos com 65 anos ou mais terão garantido o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, um seguro social. No caso, a partir dos 65 anos e até os 64 anos, que esteja aí na extrema pobreza, pode sim entrar com pedido e ter esse benefício para a sua ajuda de custo, sua ajuda de sobrevivência, certo? Reginaldo Lopes, né, parte do princípio de que há um valor mínimo para a dignidade humana, que garante o acesso à educação, saúde, alimentação, lazer e empreendedorismo. Abre aspas. A renda básica não deve ser vista como algo que faça as pessoas se acomodarem, mas como um fator de segurança para quem elas possam apreender, explica o parlamentar. Lopes lembra que, para custear a política de proposta, ele apresentou um projeto de lei complementar, criando um imposto sobre grandes fortunas, com vista ao equilíbrio fiscal federativo. Meu filho, mexeu com os milionários? Nada feito. Olha só. Quanto à tramitação deste projeto, né, que é de número 4.856, barra 2019, projeto novo, né? Olha só. Como é que está este projeto? Tramitação. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania, certo? Então, vamos dar uma olhadinha para ver como está indo lá na votação pública, né? Vamos lá? Olha, estou aqui, né, no site de votação pública, né, no site da Câmara dos Deputados, projeto de lei PL 4.856, barra 2019, né? Como está indo? Olha, emenda. Proposta de lei 4.856, barra 2019, cria um programa de renda universal a fim de conceder uma renda mensal de meio salário mínimo, no caso de R$ 499,00, né? R$ 500,00, para pessoas de todas as idades, de 0 a 64 anos, em condições de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade, independentemente da existência de outro benefício financeiro. No caso, se a pessoa tem menos de 64 anos e já é beneficiário do BPC Loas, por exemplo, ele também terá direito a este benefício, certo? Olha, o autor deste projeto, deputado Reinaldo Lopes, Comissões, tramitação ordinária no artigo 151 do inciso 3, proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões no artigo 24, né? E aí, vamos ver como é que está agora este projeto. Olha, este projeto começou no dia 3 dos 9 de 2019, e aí começou a seguir no dia 19 dos 9, a Câmara, Comissões de Seguridade Social, né? 20 dos 9, coordenação e comissão permanente à CCP, encaminhada à publicação do diário inicial avulso, documento de 21 de 9 de 2019, né? Lá vai andando, dia 20 dos 9, recebimento pela CSSF, dia 4 dos 12, 4 de dezembro agora de 2019, Comissão de Seguridade Social e Família, designado o relator, o deputado Assis Carvalho. O relator dessa proposta é o deputado Assis Carvalho. Dia 5 dos 12, Comissão de Seguridade Social, prazo para emenda ao projeto em 5 sessões, a partir do dia 6 de dezembro de 2019, né? E tá aí, então, a partir do dia 6 de dezembro, passará por 5 sessões, né? 5 discussões sobre este artigo, sobre este projeto, e quem sabe se realmente não vai vingar aí um projeto para ajudar essas pessoas. Porém, o que eu acho bem difícil é mexer nos impostos de grandes fortunas, de grandes milionários, né? Então, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que, quem sabe, dê certo, né? É um projeto bom, é um projeto que pode ajudar muitas pessoas, apesar de pouco, mas, é, pra aqueles que já não tem nada, né? É, é bom, certo? Bom, pessoal, é uma esperança, é uma luz no fim do túnel, que eu sei que pode levar meses, anos, né? Mas, quem sabe, também pode dar certo, certo? Então, é, vou tentar ver aqui se já tem votação pra passar pra vocês, pra terminar este vídeo. Pronto, pessoal, consegui entrar aqui, mostrar pra vocês, aqui, está pra votar, confirmar. Eu concordo, né, com esse benefício. Então, vamos ver como está. Finalizar, finalizei. Então, está aqui. Olha como está. É, significa o quê? Que, resultado parcial, 100%, olha, 100% das pessoas que estão votando aqui, concordam. Vocês estão vendo? É, é, concordo na maioria da parte, 0%, estou indeciso, 0%, Discordo, na maior parte, 0%, e discordo totalmente, 0%. Então, é, está vencendo, né, como eu votei, concordo totalmente. Olha. Tá vendo? Vamos aí apoiar as boas causas, pessoal? Ajudar as pessoas que realmente necessitam, né? Um grande abraço, um beijo enorme, que Deus abençoe vocês.